Olá, dando uma breve pausa aqui nas minhas férias entre Natal e Ano Novo, aproveito para desejar um ótimo 2019. Eu queria fazer alguns comentários sobre a situação do mercado internacional e também do mercado brasileiro. As primeiras percepções aí do ano, uma série de informações novas, acho que vale a pena fazer essa atualização. No mercado internacional, nas últimas semanas, nós tivemos muita pressão vendedora. Foi o pior dezembro em muitos anos, se não me engano, o pior dezembro, o segundo pior dezembro dos últimos 100 anos no mercado americano. Tivemos um ano que fechou negativo em quase todas as classes de ativos. E, enfim, foi um ano negativo apesar de uma economia pujante nos Estados Unidos, com o medo de alguma desaceleração econômica no mundo depois de um longo período de expansão nos mercados. Não podemos esquecer que o mercado fez o fundo no início de 2009 nos Estados Unidos e desde então não parou de subir, com pequenas quedas intermediárias, mas não parou de subir. Então, há uma percepção que nós estamos mais no final da festa do que no início da festa. E muitos já se adiantam e ajustam as suas carteiras por conta disso. Nós temos alguns drivers para gerar essa preocupação. Nós temos a guerra comercial entre China e Estados Unidos. Pode ser que saia algum acordo aí, nem que seja um acordo que resolva no curto prazo, mas tanto o Trump quanto os chineses já deram sinais positivos nesse sentido. Nós temos aí um movimento de aperto monetário por parte do Fed, não só pelas taxas de juros, mas também pelo seu programa, pelo fim do seu programa de recompra de títulos, o que diminui aí o tamanho dessa carteira do Fed. O Banco Central Europeu já disse que vai fazer o mesmo. Então, são drivers aí para essa correção do mercado. Nós também temos um congresso americano dividido, que dá mais poder para os democratas buscarem aí o impeachment de Trump, nem que seja só para prejudicá-lo politicamente, já que dificilmente tal manobra passaria no Senado. Então, tem muitos fatores aí para acreditar numa desaceleração, só que, apesar dessas preocupações, a economia americana ainda vai muito bem. Também, nessa sexta-feira, tivemos dados sobre o emprego, demonstrando uma criação de mais de 300 mil novos postos de trabalho num ambiente de inflação baixa, o que possibilita ao Fed, segundo o próprio Jerome Powell, o chairman do Fed, dar uma pausa aí no aumento das taxas de juros, o que seria bastante positivo para o mercado nesse momento. O Trump tem reclamado muito, tem cobrado essa postura, mas o Powell fez questão de dizer que o Banco Central é independente e que não iria sair do cargo nem que houvesse um pedido de demissão por conta do próprio Trump. Então, o mercado gostou do que ouviu e produziu uma alta de mais de 3% depois da queda de ontem gerada pela Apple, onde a Apple apresentou uma rara revisão para baixo na expectativa de venda de iPhones por conta da China. A China demonstrando aí, por vários sinais, uma desaceleração e a Apple só reafirmou tal realidade. Então, no mercado externo, o ano acabou relativamente mal, apesar da recuperação dos últimos dias do ano. Em 2019, começa o ano com um tom um pouco mais positivo, apesar das preocupações e da possibilidade dessa correção que já foi iniciada continuar. No Brasil, nós temos um cenário um pouco mais positivo, onde nas primeiras declarações de autoridades que assumiram, o Paulo Guedes, o próprio Bolsonaro, outros integrantes da equipe econômica, as primeiras palavras são muito positivas e as posturas também, do ponto de vista do mercado. Nós temos o Paulo Guedes sinalizando, de fato, uma mudança importante no norte do país, mostrando que os gastos públicos em excesso são o problema e não a solução, sugerindo, então, gastos mais profundos, reforma da Previdência, apesar de uma sinalização de Bolsonaro, uma reforma um pouco desidratada. Enfim, depois de uma década perdida para o Brasil, o mercado brasileiro não acompanhou a alta que nós tivemos no mundo, é um cenário mais positivo no mundo, há espaço para uma recuperação mais consistente se o governo fizer o mínimo para colocar a casa em ordem, que parece ser o caso. Então, nós temos aí essa sinalização, nós temos politicamente a sinalização que o governo está disposto apoiar o Maia na presidência da Câmara, o que aumenta as chances de uma costura política para a aprovação das reformas na Câmara. No Senado, a situação é um pouco mais complexa, já que nós temos aí René Calheiros investigado em vários casos de corrupção, um inimigo declarado do Bolsonaro, se bem que o René Calheiros não tem muitos inimigos, depende sempre da ocasião, tem uma chance de ser eleito presidente do Senado, que atrapalharia bastante o governo, no primeiro momento. Mas essa primeira sinalização com o Rodrigo Maia é uma sinalização de um certo pragmatismo político que o mercado viu com muitos bons olhos para a aprovação das reformas que o país efetivamente precisa. Eu passei os últimos dias no Brasil, eu sinto uma percepção mais positiva, um otimismo, e isso é bastante importante para que, de fato, a economia se recupere. Mas, obviamente, que boas intenções não garantem, um otimismo por per se não garante uma recuperação. Essas medidas aprovadas ao longo do tempo seriam a confirmação e facilitariam a alta da Bolsa em relação a ir até a outras Bolsas globais. Creio que se não houver um desastre nas Bolsas internacionais, se não houver uma grande queda e nós tivermos a manutenção dessa agenda de reformas, dificilmente nós não vamos ter um ano positivo no Brasil. E é por isso que eu sempre observo essa questão de manter posição em Brasil, nesse momento vale a pena, mas com algum red, já que no caso de alguma queda mais forte nós vamos ter alguma pressão sobre o dólar, mesmo que a situação no Brasil esteja mais positiva. Me parece ser um arranjo bem interessante no momento. Então, Bolsas internacionais apresentando alguma recuperação no início do ano, algum sinal mais positivo, apesar que ainda tênue, por uma série de ameaças que nós temos. Bolsa brasileira, mercado brasileiro mais positivo com as primeiras sinalizações do governo Bolsonaro. Então, expectativas positivas e desejo novamente a você um ótimo 2019. Estaremos juntos aí para comentar a situação nos mercados globais e no mercado brasileiro. Até mais! Tchau, tchau!